E chegou finalmente o grande dia do lançamento DJI Mini 4 Pro Conversar com vocês através do drone Nem vou tocar aqui no controle Drone que tem a capacidade de te filmar em movimento Mesmo sem um controle nas mãos Aqui é o drone mini mais poderoso da DJI Grave HDR, 4K, 60fps Autonomia de mais de 30 minutos de voo Você pode pegar um kit Fly More nele Que você consegue colocar 3 baterias a mais Até a noite você pode voar com ele Tem a memória também expansível Esse controle está um pouco de reflexo aqui Basicamente um celular Armazenamento, brilho de tela Conexão com internet Correndo aqui nesse campo aberto Olha só que legal os filmagens que eu estou pegando de mim aqui Está com meu pet, andando de bike Filmando sei lá um evento Agora subindo a altura de uma águia Pessoal, eu estou aqui em algum canto Perdi de vista Go to home A estabilidade A capacidade dele retornar ao ponto de origem dele É muito preciso Diversão garantida Amanhã dia 26 o lançamento desse poderoso drone da DJI Mini 4 Pro Então vou deixar o link aqui com vocês Para vocês entrarem no grupo oficial da DJI Vão receber mais informações sobre o drone Mais detalhes técnicos Vão ter a oportunidade de você comprar Esse drone no dia de lançamento Amanhã dia 26 Esse valor de desconto aí Que só nosso canal tem Tenho certeza que você vai ter um drone topíssimo Para trabalho, fazer dinheiro E para diversão também